Muito obrigada! O teu futuro é duvidoso Eu vejo cana, eu vejo dor Pro paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Fete o balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem vem com o sonho não dança Fete o balanço, por favor Me avise quando for a hora Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desempenhada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogaram seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Um beijo, Silvinha! Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Ah, e por você eu largo tudo Homem de carro pra matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogaram seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jorge Brasil Muito obrigada por esse Pelo pré Beijão Eu tô pedindo Sem pai nem mãe Bem na porta da tua casa Eu tô pedindo A tua mão E um pouquinho do braço E galhas unidas Do teu pão As faze-restos Me interessam Pequenas roções De ilusão Mentiras sinceras Me interessam Me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras Me interessam Me interessam Eu tô pedindo A tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho De proteção Ao maior abandonado Galera da LiveSport Muito obrigada Todo dia A insônia Me convence Que o céu Faz tudo Ficar E que a solidão É a pretensão De quem fica Escondido Fazendo pita Todo dia Tem a hora Da sessão Coruja Só entende Quem namora Agora vambora Estamos, meu bem Fiz Podia nascer feliz Podia nascer feliz Essa é a vida Que eu fiz Que o mundo inteiro A contar Que a gente dormiu Obrigada Oh 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 Woo Obrigada Música Boa noite, obrigada. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Música 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 Música